marcada com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Deus já estava trazendo uma ilustração do que seria o que Jesus ia fazer pela sua igreja. E isso as famílias fazem em Israel. Matam o cordeiro, sacrificam o cordeiro. Como é que o cordeiro não sabe? Com elas amarras. E ali eles pegam o sangue do cordeiro e saem marcando os umbrais da porta. Aleluia. Aleluia a Deus. Era a páscoa. Páscoa significava que quando o anjo da morte viesse, eles iriam saltar, saltear. E não iriam tocar nas casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Aleluia. Aleluia a Deus. Setecentos e cinquenta anos passam. E agora nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma cidade em que ninguém esperava que nascesse um rei. Uma cidade muito pobre, uma cidade muito neutra. E Jesus, ele teve todo o seu crescimento ali como criança, como jovem e como adulto. Ele nasceu dentro daquela cultura. Às vezes muita gente pergunta para a gente, pastor, e como foi a infância do nosso Senhor Jesus Cristo? olhar para cá. A cultura judaica, todo mundo criado, eles, até os cinco anos, eles se preparavam, aleluia, para que os pais cuidavam de cada hora, para que eles venham se interessem na presença de Deus. Aleluia a Deus. Dos cinco anos até os dez anos. Olha como é diferente hoje conosco. De cinco anos até os dez anos. Muita gente pergunta, o que foi que aconteceu com a infância de Jesus? Por que a Bíblia omite a infância de Jesus? A Bíblia não omite a infância de Jesus. Não é propósito de Deus que não apareça a infância de Jesus na Bíblia. Por que Jesus não aparece com doze anos? Porque até os cinco anos de idade, o pai e a mãe criaram o filho. Aleluia. Para que o filho venha se dedicar a escolher de Deus. E dos cinco até os dez anos. Aleluia. Aleluia a Deus. Ele já tinha a obrigação e a dever de conhecer Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A criança, dos cinco anos até os dez anos, ele já tinha o dever. Era a obrigação de cada pai ensinar isso às crianças. Por isso que nós não vamos ver falando da infância de Jesus. Porque Jesus estava se preparando. Como homem, ele estava se preparando. Aleluia. Já para tudo aquilo que Deus tinha para com ele aqui na terra. Aleluia a Deus. E dos dez até aos quatorze anos. Olha para cá. Eles tinham a obrigação de conhecer os livros históricos. E os livros proféticos. Dos dez aos quatorze anos. Já tinha a obrigação de conhecer todo o Antigo Testamento. E aos quatorze anos. Como eles reconheciam toda a palavra de Deus. Aí eles iam agora escolher o que eles iam fazer em suas vidas. Porque eles já tinham entendimento. Então todos eles escolhiam agora um mestre. Para que esse mestre viesse a instruí-los. E eles viessem a crescer na presença de Deus. Aleluia a Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi diferente. E Jesus Cristo, como ele não tinha mestre para lhe ensinar. Ele escolheu seguir a profissão do seu pai. Ele escolheu seguir a profissão de José. A profissão de Capiteiro. Então logo desde o novo que Jesus trabalhava com prego. Com martelo e madeira. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Sai muito doido que tem de casa. Coloca a sua bolsa nas cordas. E sai com prego, martelo e madeira. Para pregar a palavra de Deus. Senhor Jesus vai morar em Cafarnaum. E lá ele estabelece a maior parte do seu mistério. Agora as facções religiosas. Começam agora a perseguir a Jesus. Porque Jesus viveu para trazer. Sabe transformação. Jesus veio para mostrar para a humanidade. Que aquele que está perdido. Ele poderia ser encontrado. E ter valor. Mas agora a cúpula do cinério. Ele se reúne para matar Jesus. Para agora prender Jesus. E destruir a vida de Jesus. E agora Jesus. Ele começa agora a enfrentar. As maiores dificuldades. Aleluia. Se você puder ir para o Evangelho 2. Como ele escreveu. Marcos. O Evangelho 2 escreveu. Marcos. De número 14. Marcos 14, 22. Abre aí. Para Deus ser acompanhado. Para você ver. A trajetória. Da vida de Jesus. Na última páscoa. A Santa Ceia. Vai dizer assim. No versículo 22. Do versículo 14. Marcos. E comendo eles. Tomou Jesus pão. E abençoando o partido. E Deus lhe disse. Com mais do rei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice. E dando graças. Deu. E todos beberam dele. E disse. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Que por muito. É derramado. Em verdade. Nos dias. Que eu não me envenenai mais. Do fundo da vida. Até aquele dia. Em que ele tem de novo. O movimento de Deus. E tem que cantar no hino. Aleluia. Jesus mesmo tendo sido traído. A Bíblia vai dizer. Que ele canta no hino. E tem que cantar no hino. Saíram para o junte. Das oliveiras. Aleluia. É lá onde Jesus. Ele vai passar agora. Por todo o processo. Diz que no mundo das oliveiras. Quando Jesus chega no mundo das oliveiras. E começa agora. A fazer um clamor. Diz que no céu. Há um silêncio muito grande. Porque Jesus agora. Iria passar. Pelo momento. Que nem um ser humano. Passou sobre a terra. Diz que Jesus. Iria passar por um momento. De angústia. Por um momento de lutas. Por um momento. De desprezo. Porque o próprio Jesus. É ele que vai clamar a Deus. E vai dizer. Perguntar. Por que Deus. O desamparou. Olha para cá. A gente pode. Imaginar. Como que o Pai. O Pai. O Pai ficou vendo o Filho. Naquela situação. Depois. De tudo. O que aconteceu com ele. Ele agora. Se está preparando. As noites. Para. Passar pelo processo. Da vida dolorosa. E agora. Deus. Ouvindo. De um filho. O Pai. Ouvindo um filho. Clamando por ele. Diz que a oração de Jesus. O clamor de Jesus. Foi por um conforto. Que as suas. As suas. Suas. Se transformam. Em glória de sangue. Jesus. Além. Depois da sua oração. Ele. Depois disse. Glória. Está chegando. Aém. Aquele. Que há. De mim. Para. Aleluia. Não existe. Igreja. Não existe. Nenhum dos milagres. Que o Senhor Jesus fez. Toda a história da passagem de Jesus na terra. Glórias. Ela não teria nenhum valor. Se não fosse a cruz. Eita glórias. Se não fosse a cruz. Aleluia meu Senhor. Qual era a intenção de Satanás? Era que Jesus não carretasse a cruz. Era que Jesus não transportasse aquela cruz. A igreja é do Senhor. Ela só foi lavada. Comprada e remida. Por causa do copo. Por causa do cavalo. Aleluia. Jesus. Quando sai. Do gesto. Ele. Ele. Para. Para. Os obreiros. Olha. Aquele que há de me trair. Está chegando a ele. Juntas. Chega. Como os discípulos. Pareciam com Jesus. Jai. 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 Vamos conversar irmão. Todo sacriférico. Todo sofrimento. Para que Jesus. Viesse. Cumprir com a missão. Do plano da redenção. Do plano da salvação. Aleluia Deus. Eu e você. Nós dois estamos aqui. O que Deus. Não foi ninguém. Não foi Caifás. Não foi Adás. Não foi Sinérico. Não foram as facções religiosas. Não foi o consumo privado. Não foi herói. Aleluia Deus. Aleluia Deus. Que permitiu. Que Jesus. Que o crucificava. Não foi ninguém. Isaías 53. Deve que vai dizer. Como é Deus. O moreno. Eita glória. Aleluia Deus. Aleluia. Aleluia. Por que poderia impedir. O propósito de Deus. Na vida de Jesus. Aleluia. Ninguém. Precisa.